Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World The Game. Quero saber quem é que sabe o nome desse belo voador aqui, todo colorido. Escreve aí, eu quero ver quem é que manja do jogo, beleza? Pessoal, é o seguinte, vamos começar esse vídeo aqui com coisa boa, abrindo o pacotinho. Mas não é isso, tá? Opa, aí, pacote que veio DNA. Fato interessante, porque no vídeo de hoje eu vou precisar de muito DNA. Vamos lá, primeira coisa, gente, antes de mais nada, vamos abrir aqui a nossa Loteria Jurássica. Vamos ver se veio coisa boa. Nossa, mais DNA, que maravilha! Mais DNA, que maravilha! Uh! E um lendário Kaiueque aqui, tá? Não é tão maravilha, mas é bom. E eu já vou comprar mais, gente, porque isso aqui faz parte de um objetivo semanal, sem falar que a gente pode ganhar aqui, ó, alguns prêmios legais também, tá? Outra coisa, lembra que a gente tava com o objetivo aqui de ter um Cenozoico no nível 21? Dessa vez eu consegui, gente, o quê? Eu consegui juntar bastante DNA, vocês podem ver lá em cima, ó, tem 20 mil. E agora eu consigo comprar mais um Arcaeoficion. É uma criatura que eu queria comprar? Não, mas eu vou. E é isso, cara, eu só tenho mais um nascimento instantâneo? Poxa, que triste. Beleza, compramos então. E agora eu vou upar esse cara, se é que eu tenho... Fusão instantânea eu tenho, né? Pelo menos isso. Então, beleza, Arcaeoficion. Vamos levar ele aqui pro nível 20, né? Pra se igualar ao outro que a gente tem. E agora a gente leva ele para o nível 21. E fazendo isso, a gente acaba completando uma outra parte da missão, que é simplesmente alimentar Cenozoicos, gente. E olha aí a aparência do bichão, galera. Mudou muita coisa? Na minha opinião, quase nada. Ó o Dodô, coitado do Dodô. Puxa vida. Caraca, que violência. Pra que isso, mano? Ó, o que ele mudou da versão anterior? O primeiro ele era marronzinho, depois ele ficou mais vermelho. E agora ele ficou mais vermelho. E aposto que o outro vai ficar mais vermelho ainda. Então vamos ver, ó. O Arcaeoficion é a fusão do Anficion e do Arcaeotérium. Chamado por algumas pessoas de lobo com preso de marfim. A gente já viu isso? Esse híbrido mamífero pode correr mais rápido do que um urso pardo moderno. Beleza? E as presas e a crina do Arcaeoficion crescem conforme ele envelhece. Então quer dizer que a gente vai subindo ele de nível e ele vai envelhecendo? Não sei, né? Mas tá legal. Eu só vou upar ele mais uma vez, gente. Opa. Não vou upar ele pro nível 30 porque pode ser que seja mais um objetivo aí de upar Cinozoicos. Daí não vale a pena, né? Mas deixa ele aí. Criatura legal. E o mais legal de tudo, gente, ó. Que se a gente for ver os status, ele até que tá fortinho, né? Ele não tá no nível máximo. Longe disso, tá? Código 19. Vamos resolver. Ó. Fizemos uma missão VIP diária. Eu ainda não desisti desse objetivo aqui, tá, gente? Só pra constar. Mas ele tá indo a passos de formiga. Então vamos ter calma. A gente ainda tem 11 dias. Por isso que eu ainda não comprei o VIP, galera. Inclusive, essa é uma dica que eu quero dar pra vocês, galera. Tipo assim. Pô, Yoshi, eu quero muito conseguir essa criatura. Mas não sei se vale a pena pagar aqui pelo VIP, né? Pelo aprimoramento. Cara, faz tudo antes. Chegou aqui, daí você compra. É o que eu vou fazer. Porque eu não sei se eu vou conseguir. Mas se eu conseguir, daí vale a pena. Ou se você ir longe, mas não conseguir e quiser as recompensas, também acredito que vale a pena, tá? Então a missão aqui, ó. Eu preciso alimentar mais 15 criaturas cenozoicas, gente. Aí tá difícil também, ó. Porque, ó, eu posso alimentar esse dinotério. Perfeito. Eu posso alimentar um diprotrodonte. Eu posso alimentar alguém aqui? Não, né? Eu posso alimentar esse cara? Posso alimentar dois elasmotérios. E na pior das hipóteses aqui, eu vou ter que upar uma galerinha, gente. Olha o tanto desse aqui que eu tenho, ó. Entelodonte. Beleza. Tem aqui um eremotério. Temos aqui o doido gliptodonte, aliás. Eu ia falar doido de cura, se eu me confundi. Ionodonte. Tá. E aí, caras? Por isso que eu não gosto, gente, de desencubar uma criatura e já sair upando. Porque, às vezes, a gente precisa ficar gastando pontos aqui, né, ó. Mastodonte, criatura legal. Megaloceros. Voupar um, voupar um. Não sei se vai contar. Porque eu não sei se eu já upei nesse objetivo. Um megatério. Temos aqui o Megistotério. A gente tem três, né? Que é bem parecido com aquele que a gente upou hoje, né? Não? Fosfusracus. Olha pra comer o ratão, galera. Olha o ratão. Olha lá lá. Isso aqui parece aqueles documentários, né, gente? Que loucura. Sarcastodonte. Aê! Missão concluída. Por isso que eu falo. Os outros eu nem vou upar, gente. Deixa lá, tá? Eu não tô usando, então faz sentido eu ficar upando. Nível 96, velho! Nossa, eu desbloqueei a expansão. É sério que tem expansão ainda? Cara, eu nem sabia... Eita, nós. Eu nem sabia que tinha expansão, galera. Que legal, velho. Eu não sei aonde que vai expandir o parque, mas tô curioso pra saber. Estamos chegando muito perto do nível máximo, galera. Que bacana, hein? Ó, ganhei vários prêmios. E apesar de eu ter gastado ali, gente, bastante DNA, eu ainda tô com 50... 55, não. 5 mil. E, ó, o próximo objetivo é fácil. Participo em três batalhas com dois super híbridos. É o que eu irei fazer hoje, então, tá? Maravilha. Ó, vocês viram que eu desbloqueei a expansão, gente? Mas vocês percebem que não tem pra onde eu expandir? Eu já abri o parque inteiro? Ou só se surgir algum lugar aqui, mas eu acredito que não. Ô, jogo. A gente tá precisando de mais espaço, hein? Dá pra derrubar essas... Ó, tem um vulcão aqui. Dá pra abrir um espacinho aí, hein? Galera, vamos lá. A gente tem que participar de três batalhas. E lembrem-se de uma coisa. Participar não significa ganhar, tá? Três batalhas com dois super híbridos. Ou seja, dois super híbridos em cada batalha. Pra isso, eu vou fazer o quê, ó? O que é um super híbrido? São essas criaturas aqui, ó. Bônus Pegótops. Nós temos Diplossucos. Eu vou usar, inclusive, dois Diplossucos. E o outro que eu vou usar aqui é um... Aliás, vou fazer o contrário. Vou usar Escafognato. E dois Diplossucos. Diplossucos. Eu gostaria muito de ficar usando o Diplossucos toda hora. Por quê? Porque tem um objetivo no passe de batalha que é pra gente usar anfíbios. E é o que eles são, né? Mas... Daí eu vou ter que ficar revivendo e gastando. Não sei se vale a pena, tá? Não é esse o objetivo? Talvez não. Mas vamos caprichar de qualquer maneira nessas batalhas. Escafognatos contra Pelicactilo. Caraca, eu nunca vi esse. É um super híbrido também, né? E estamos aqui de igual pra igual, meu parceiro. Vem pra cima. Vem pra cima. Bem que tem, né? Se bem que não era bom a gente morrer agora, galera. Que daí a gente abre desvantagem, né? Hum. Legal. Já até sei o que eu vou fazer. Ele não me matou? Vacilou, hein, cara? Tu vacilou, parceiro. Deixa eu ver uma coisa. Não. Eu vou acumular, gente. Eu poderia atacar com tudo. Não vou. Deixa ele gastar tudo que ele tem. Pelicactilo, velho. Nunca vi esse voador. Interessante. Ok. Gastou dois. Vai matar? Vai matar. Jogou bem. Jogou bem. Eu não quis matar, gente. Porque a gente pode matar ele com o Diplosucos que não tem o dano tão reduzido assim, né? Só que a vida dele é alta. Então a gente vai ter que gastar muito pontinho. Boa, garoto. Brawl. Pelicactilo já era, que era o nosso problema, né? E agora fica aí, ó. O Nairin. O Nairin que é forte, né? Vamos ver o que ele faz. Eu acho que ele não vai atacar, hein? Hum. Atacou com três? É, mandou bem, né? Mandou bem, zaço. Só que agora, meu amigo, vocês se lasquem, porque o meu dano aqui é poderoso. Olha, gente. Dei uma riscada. Vamos ver o que vai dar, né? Defendi com dois. Se ele atacar com quatro pontos, ele não me mata. Então, a chance de eu ganhar é grande. É isso que eu quero dizer. Só que ele tem que atacar alguma coisinha aí pra eu conseguir ganhar. Uh! Primeira batalha, a gente vai vencer. Significa que eu precisava vencer? Não, não precisava, mas eu venci. É claro que isso é bom. Porque a gente aproveita e ganha coisas e pacotes e bônus e tudo mais. Tá aí, galera. Herbívoro. Amfíbio top. Super híbrido. Top. Cruzem os dedos. Pensamento positivo. Ah, quase. Ainda tenho chance. Ainda tenho chance de ganhar coisa boa aí, tá? É... Eu quero jogar terrestres versus cenozoicos sem mods, tá? Aqui eu vou usar dois monostegótopes, gente, que são super híbridos também, tá? Aliás, eu vou usar os três monostegótopes. Tô usando criatura pesada, gente. Aí sim, né? Só que eu tô usando estratégias loucas, né? Três herbívoros. Se eu quero usar três carnívoros... Acabou pra mim, né? Acabou. Olha a boca, né? Eita, olha que bonito esse indôminos, gente. Cara, eu me lasquei. Bonito agora, né? Parece que o jogo me trola, né, velho? Se eu colocasse três anfíbios, nunca que ia aparecer três carnívoros. Mas tudo bem. Posso até fazer um teste depois. Vamos lá. Só vou acumular. Só vou atacar quando for a hora certa. Na verdade, galera, se eu matar esse indôminos, eu saio... Eu abro uma vantagem absurda sobre ele, tá? Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Talvez eu consiga. Como esse monostegótipus agora é um pouquinho mais forte... Mas, nossa, a gente vai ter que gastar muito ponto pra matar ele, galera. Ó. É muito ponto, hein? Mas vem aí Carnoraptor nível 28. E agora? É. Não, ele vai ter que gastar bem também pra me matar. Não é impossível de ganhar, gente. Não é impossível. É isso aí, velho. Eu vou me proteger aqui, hein. Defendeu. Eu também vou defender. Só que agora ele abre uma vantagem grande. 900 de dano ele tem. É, ele ia ter que gastar muito, gente. Pra conseguir fazer alguma coisa, né. Cara, eu vou defender com 4 aqui. Tô nem aí. É, se eu atacasse não ia resultar em muita coisa, né. Perigo, gente. Eu acho que se ele atacar com 7, ele ainda não me mata, velho. Vocês acreditam ou não? Eu tenho que fazer um cálculo mental melhor, mas acho que não, hein. Ó. Aí o jogo ficou bom pra mim, galera. Porque eu consigo matar esse cara. E acumular 4. Perfeito. E ele vai ter que gastar muito pra matar o meu monostegótropos. E eu ainda vou dar a volta por cima, gente. Caramba. Se bem que o Priotrodonte, galera, tem um dano absurdo, né. Então, vamos ver o que ele faz. Ah, mandou mal. Mandou malzão, parceiro. Na verdade, acho que nem tinha o que ele fazer, né. Apesar de que a vida dele é alta e o meu dano é baixo, a gente compensa pelos números. Eita lá, gente. Três herbívoros insanos ganharam de três carnívoros bons. Caramba. Muito bom, muito bom, muito bom. Já era, parceiro. Uh, tá lá. Orgulho da minha equipe. Aí sim. Completamos duas batalhas com duas vitórias. Como eu falei, as vitórias não eram obrigatórias, mas sempre são bem-vindas. E vamos girar o prêmio de elite de novo. Veio carne de novo. Tá bom. E, por último e não menos importante, pessoal. A gente poderia jogar de novo. Vou fazer uma outra doideira agora, gente, ó. Vou colocar o Kulassauro. E eu acho que eu vou reviver esse... Ahn... Não, não. Vou usar os dois Indoraptors, que são super híbridos. O Kulassauro não é um super híbrido, mas ele é um anfíbio. E eu preciso jogar anfíbio pra fazer missão do passe de batalha. É por isso que eu tô insistindo neles, tá? Cara, batalha difícil. Dois Indoraptors geração 2. Nível 22 e 21. Pesado, hein? E ele com dois tapinhas mata o meu Kulassauro. Pois é. Pois é, pois é, pois é. Vamos ver, hein? Se ele jogar errado, gente, é tudo que eu preciso, tá? Ó, por enquanto a gente tá na vantagem aqui. Beleza. Vai, mano. Ataca com tudo aí. E você vai se dar mal. Quatro pontinhos. Beleza. Eu tô tentando identificar qual que é aquela criatura secundária que ele tem ali, gente. Nem sei o nome dele. Vou tentar ver agora. Tá. Quero ver qual que é o dano dele. É um Spino Tassucos. Ele usou três super híbridos. Que não é tão forte quanto o Indoraptor, né? Tem que gastar três aqui pra matar ele, mas a gente consegue. E agora o Spino Tassucos é fraco, gente. Comparado com os dois ali, é fraco. Ainda mais que ele é nível 15, né? É fraco, mas é grande o bicho, hein? Nossa senhora, olha isso, galera. Olha o tamanho dele, velho. Tá, pega. É, galera. Batalha de super híbridos. Então, vamos lá. Pra eu matar esse cara, gente, eu preciso só de um ataque. Então, eu vou arriscar bem aqui. Eu vou atacar com quatro. Perfeito. Precisava de tudo isso? Não precisava. E agora o último Indoraptor. Caraca, galera. Teve uma coisa que aconteceu aqui em todas as batalhas, velho. A gente deu a volta por cima. Pois é, pois é, pois é. Olha aí. Vamos lá. Atacou com quatro. Eu acho que ele ainda é capaz de ter umas duas ou três defesas, mais ou menos. Mas a gente garante com esse cara aqui. Vamos lá, carinha. Capricha. E... Vral. Sete pontos. Ó. Sou rateiro, bichão, galera. Boa, boa, boa. Olha, gente. Dificilmente vocês vão ver eu perder uma batalha aqui contra o Indoraptor de geração 2. Não porque eles sejam ruins. Eles são muito bons. Mas a galera... Não sei, velho. Dá um apagão quando eles vão jogar com eles. Olha aí. Cruzem os dedos novamente, galera. A esperança ainda existe. Nos três vieram carne, velho. Tá de sacanagem. Mas o objetivo foi cumprido. Dois objetivos em um vídeo é muita coisa. Merece o like, né, gente? Sou incrível. Então vamos ver qual será o próximo. Recolha 500 SDNA da ilha Sorna. Cara, eu acabei de recolher agora há pouco, gente. Vocês viram, né? É só na bancadinha aqui da... Inclusive, não. Bom, essas aqui, ó. É uma questão de tempo. Beleza. Tá tranquilo. E aqui, como eu falei, eu tô cumprindo o objetivo de temporada, gente. Que são os que dão mais pontos, né? Que é concluir batalhas e... Hum... Usar anfíbios. Além de fundir herbívoros, galera. Que é uma boa. Principalmente quando a gente fala de trike. Triceratops. É uma boa. Cadê os triceratops aqui? Ou até essas criaturas normais, galera. Eu tenho o naissauro aqui que dá pra fundir, ó. Se a gente tiver paciência, né? Ou usar fusão instantânea. Também dá. É um objetivo super de boa. São sete, né? Por isso que eu falo que compensa a gente trabalhar com o triceratopo. Porque ele é baratinho. E, cara... Na verdade, só não tem espaço. Mas eu vou vender aqui, ó. Uns dois. Tem problema, tá, gente? Depois a gente vai upando de novo. E a gente vem, incuba, acelera grátis, tranquilo. E... Será que dá pra fazer? Acho que dá, né? Ó, evolui. Não precisa ser a instantânea, porque é grátis. E evolui pro nível 10. Simples assim. Até pro nível 20 é barato, tá? E vai fazendo o objetivo. Cadê, cadê, cadê? Cadê... Aí. Já foram dois. E é isso, galera. Na verdade, eu posso fazer até com fusão instantânea. Mas eu vou deixar guardada aí a fusão. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do like, se vocês curtiram o vídeo. Um forte abraço. Valeu e... Fui! Fui!